Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vocês viram aí o que disse o tal Monark do Flow Podcast. Até parece que esses caras podem tudo, podem falar tudo que vem à cabeça, depois para se desculpar, falar que estava bêbado, etc. Mas o negócio é que o bicho pegou mesmo e a coisa ficou feia para o tal Monark, que disse absurdos, absurdos que deveria existir um partido do tal nazi do bigodinho. E por isso mesmo foi demitido, com certeza, devido a toda a comunidade judaica e também a muitos patrocinadores do programa, terem se revelado contra essa fala dele. Mas agora eu me pergunto, afinal, e o comunismo que matou só quatro vezes mais pessoas ao redor do mundo e continua matando até os dias atuais. E tem um bando de safado na Câmara dos Deputados, do Senado Federal, defendendo essa bandeira. Que tem, inclusive, um partido que é comunista, como o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E tem gente que vai às ruas defender essa bandeira. Quer dizer, isso pode? Então é isso que veremos no vídeo de hoje. E mais, também saberemos o que pode estar por trás da demissão absurda de Adriles, da Jovem Pan, por apenas dar um tchau. E vamos conhecer um pouquinho mais a fundo sobre o tal nazi do bigodinho aí, que a gente não pode sequer falar aqui direito, senão é cortado. Então se você já gostou do assunto, me ajuda a compartilhar esse vídeo, que será muito esclarecedor para todo o nosso Brasil. E claro, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho para receber todos os meus vídeos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Enquanto isso, roda a vinheta. Bom pessoal, agora sim, vamos então tentar entender o que aconteceu com o tal monarca que diz que deveria existir o partido do bigodinho aí, só porque todos deveriam ter a mesma liberdade de opinião, expressão. Bom, primeiro quer dizer que não estou querendo aqui defender esse tal monarca, muito menos a sua fala. Pois como vimos aí, nem todos podemos, porque pelo visto mexer com a comunidade judaica é um verdadeiro tiro no pé. Que pelo visto é cancelamento na certa. Mas também não quer dizer com isso que estou defendendo esse tal monarca, muito menos a sua fala. Mas antes de tudo eu quero dizer que me solidarizo com o povo judeu que sofreu amargamente nas mãos de mais um ditador sanguinário, que para mim é um verdadeiro filho do anticristo. E quero chamar a atenção de toda a comunidade judaica e também dos parlamentares para que deve ser tratado com o mesmo rigor maior ainda até a fala do então deputado federal Kim Kataguiri, né? Que falou que foi errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo após a Segunda Guerra Mundial. Pô, aí é brincadeira, né? Como é que pode um parlamentar assim que está aí para defender o povo brasileiro fala que a ditadura do nazismo, que foi um dos períodos mais sombrios da nossa humanidade, onde milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, não merecia ser criminalizado? Quer dizer então ao seu Kim Kataguiri que eles deveriam estar aí soltos, né? É isso, e não ser imputados a eles nenhum crime. Queria ver se fosse com alguém aí da tua família, se tivesse sofrido um pouco do que os judeus sofreram nas mãos desses ditadores satânicos, o que você iria falar. Por isso mesmo eu quero parabenizar aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, que sem demora pediu o processo contra Kim Kataguiri no Conselho de Ética. O que parecia impossível de acontecer, aconteceu, pois o PP, o PT e Eduardo Bolsonaro se uniram para pedir o processo contra o tal Kim. É, dessa vez seu Kim, você parece que se ferrou mesmo, hein? Porque agora se juntou a esquerda, a direita e o centro para te botar para fora. Bom, mas o que eu quero na verdade é o seguinte, tudo bem em criminalizar a fala do deputado ou do podcast sobre o tal nazi do bigodinha, hein? Mas eu quero saber o seguinte, cadê o respeito aos chineses, ao povo chinês que sofreu muito mais com o comunismo e ainda sofre até hoje? Onde, como falei há pouco e também no meu último vídeo, que o tal Mao Tse-Tung, poxa, o cara matou não foi 6 nem 20 milhões, apesar que toda e qualquer morte é uma tragédia. Mas, pomba, o ditador comunista chinês matou mais de 77 milhões de pessoas, de chineses, na verdade. Então, poxa vida, cadê a coerência de senhores deputados e senadores? Por que vocês não vão para cima desse partido de merda, de assassinos? Porque esta que é a verdade, que vocês não vão para cima deles e fecham esse partido e outros que são coligados a este partido e prendem todos esses deputados e senadores, verdadeiros canalhas, ladrões e assassinos do povo brasileiro. Não são esses mesmo que querem plantar o tal passaporte verde aí, para tudo que a gente quiser fazer ou entrar? Não são esses aí com o tal frota que quer criar o decreto, que se não tiver com o tal cartãozinho, você não poderá votar? Ah, vai para a porra, está na hora de mandar todos esses aí para os quintos e que eles nunca mais voltem. Porque esses sim são os verdadeiros assassinos criminosos e abutres sanguessugas do nosso dinheiro ainda por cima. E ficam criando leis ainda contra a gente, contra o povo brasileiro, contra as nossas crianças, as nossas famílias e a nossa nação. Pomba, já está na hora de dar um basta nessa turma, acabar com isso. E vou te falar mais, não precisa a gente esperar as eleições para isso, não. Só a gente se levantar, levantar a voz, ir para cima deles. E acabou, porra, como diz Bolsonaro. Vocês viram aí o que fez o tal vereadorzinho, cabeça de vento, que só deve ter merda na cabeça, né? Tal vereador Renato Freitas, que juntou um bando de bandoleiros para fazer baderna, invadindo uma igreja, sem nenhum respeito às pessoas que lá estavam, desrespeitando a sua fé, suas famílias e a casa de Deus. Vocês acham que eles têm algum respeito por vocês? Claro que não, porque todos eles seguem ao seu líder. Viva! 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 Viva parar desse jeito. Logo, logo então vão cancelar o Fiuso Augusto Nunes ou não? Bom, esses são os âncoras da Jovem Pan, né? Mas essa mesma rede tirou o grande comentarista José Carlos Bernardes, a Brula Torlai, quer dizer, parece que está virando, não sei não, mas parece que estão tirando os caras que são de extrema direita, que defendem a fé, a verdade, a família. Me perdoem, mas é o que parece. Então só me pergunto, cadê a tal da mídia independente de vocês, Jovem Pan? Claro que vocês também dependem dos seus patrocinadores, né? Mas, porra, será que não tem patrocinador de direita, não? Ou é só os caras da esquerda que investem em propaganda em redes sociais? Bom, fica a pergunta. Mas voltando ao caso do Nase do Bigode aí, vocês sabem como começou? Bom, tudo começou, na verdade, com uma pandemia, né? Onde se acusava os judeus de serem os responsáveis por ela, sendo perseguidos e depois acusados de não terem o tal puro sangue da raça ariana, né? Dos alemães, né? Culminando, assim, com a perseguição de Hitler a todos os judeus que levou a 20 milhões de pessoas mortas, na verdade. Por acaso, quem não se lembra que há muito tempo antes disso, houve também a peste negra, onde a culpa caía sobre os judeus que se tornaram os grandes bodes expiatórios da época. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que estamos, talvez, voltando à história novamente, onde novos anticristos, assim como Bill Gates e Anthony Fauci, tentam criar um novo genocídio a nível mundial. E a pergunta que fica é, será que aprendemos com a nossa história o que vivemos ou seremos reprovados? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Peço a vocês, se gostaram do conteúdo, não deixem de dar o seu like, ativem o sininho, se inscrevam no canal se não for inscrito e me ajude a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e grupos de face e whatsapp. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. E a gente se vê no próximo vídeo.